E aí você aí me dá o dinheiro não tem nada a ver abafa eu vim aqui para te convidar para uma coisa muito especial amanhã volta nesse canal às sete horas da noite horário de Brasília que vai ter surpresa para você e aí aproveita para já ficar sabendo que vai acontecer porque se não for para acontecer não tem mais jeito porque vai acontecer tô muito doido hoje não tomei meu remédio acho que é por isso que eu tô fazendo isso que só pode ser não tem explicação mas amanhã aqui nesse mesmo baixo canal eu vou te explicando qual que é esse meu mais novo projeto e eu tenho certeza que você vai adorar ou se não gostar pelo menos pretende que vai gostar ou se não gostar também vai apurrar aqui o Namastê bitch te vejo amanhã E aí E aí